A terça que você esteve aqui, lembro muito bem você falando aí do barril do petróleo, nessa disparada, isso antes de acontecer realmente essa invasão. Queria que você desse uma olhada no petróleo aí pra gente, você consegue trazer informações aí pra gente também do petróleo neste momento? Já passou daquela com 100 dólares, né? É, os 100 dólares eu conversava dois anos atrás, né? Óbvio que quando tu tem o cenário, uma coisa é conversar sobre o passado, né? Outra coisa é tu ter uma posição de investidor e querer tomar risco, né? Então, os cenários vão se desenrolando, vão aparecendo. Então, é legal tu ir estudando o sentimento do mercado, porque começa a ter um olhar e um viés mais alinhado do que pode vir a acontecer e pra onde tu tem uma simetria maior e pra onde o mercado pode distorcer o preço. Eu tô enxergando o meu número, Paula, que foi comentado esses dias aqui, era pra ir buscar ali a casa acima dos 110, né? 112, 113 dólares o barril. Com esse movimento agora, e se por acaso começar a se intensificar as coisas, porque, como o Maurício mesmo falou, né? Daqui a pouco a gente vai ter um problema de escassez de oferta de produto. E é uma carta na manga. É pra onde tende a se desenrolar, se a gente for olhar pra guerra como um todo, né? Quem tá posicionado fica tentando olhar com a guerra, assim, esperando que vá acabar hoje de tarde, né? Mas tem que tentar olhar sem viés e enxergar qual é a tendência que as coisas estão tomando. Me preocupa, tá? Avançando o preço, superando a casa de 110 dólares, 113 dólares, podemos ver aí, quem sabe, o petróleo ir buscar um cenário de 160 dólares. E acaba que, no contexto atual, com a situação atual, se nós formos olhar, as pessoas começam a acreditar também que isso possa acontecer, porque elas começam a se movimentar através do medo. E aí, com medo, o preço começa a se desenrolar e a problemática começa a acontecer. Então, tu fala assim, poxa, acima de... Quando nós estávamos ali em 95 dólares, falar de 110, até comentei, né? Seria uma alta de... em torno de 15%. Pô, um impacto de 15% na Comodity, né? Olhando pra essa problemática toda de situação no mundo, é algo que alimentaria mais tensão, mais problema. Pensa a dor de cabeça de um Fed agora, que tá se aproximando a tomar a decisão sobre a questão dos juros nos Estados Unidos. Olha a problemática que isso começa a entrar na mesa pra tomar essa decisão, né? Banco Central Europeu, mesma coisa. Então, vai desencadear muitos problemas o fato do petróleo estar chegando aqui nesse patamar de preço. Agora, faz um exercício de... Imagina se o petróleo for a 130. Olha como isso vai desencadeando mais e mais e mais problemas. E aí eu enxergo que uma sequência nessa movimentação de alta é, sim, pra ir buscar essa região de 160 dólares.